E aí 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 Aonde um Tomasse A Usa E E aí E aí E aí Eu tenho que recuar um pouco Sinto meu cancho Toma isso Você é meu Eu tenho que recuar um pouco Tenho que recuar um pouco Tenho que recuar um pouco Segura a pressão do Killer Bee com o seu ferrão Terminal de Tchar Kim Tchar Kim Tchê Tchê Segura a pressão do Killer Bee com o seu ferrão. Vamos. Segura a pressão do Killer Bee com o seu ferrão. Próximo. Segura a pressão do Killer Bee com o seu ferrão Segura a pressão do Killer Bee com o seu ferrão Se liga aí Se liga aí Segura a pressão do Killer Bee com o seu ferrão Segura a pressão do Killer Bee com o seu ferrão Tenho que recuar um pouco Tenho que recuar um pouco Tenho que recuar um pouco Tenho que recuar Ai, 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 ai Vitorioso, decidido Já chega É difícil ser um Rockstar, eu não consigo mais parar É difícil ser um Rockstar